Olá pessoal do Para Sempre Umbanda, Casa de Pai, Flecha, Certeza e Mãe de Aceara. Teio, Espírita de Umbanda, Santa Rita de Cássia, Minha Mãe, Minha Raiz. Benção Manha, meu nome é Paulo Lodogero e vamos começar mais um Me Fundamenta, o 99. Sejam bem-vindos ao Me Fundamenta, o 99. Vocês perceberam que a vinheta hoje foi diferente, né? Eu queria muito mandar um beijo enorme para a Paula Yamaoka, Sayuri Yamaoka, Cacau Yamaoka, da banda Power Girls. São as meninas lá de Sorocaba. Vai estar aqui no Mostra Mais, o canal do YouTube delas. Para quem gosta de um bom e velho rock'n'roll, as meninas mandam muito bem, tocam muito, cantam muito bem. Sou fã delas já, já sou fã e elas me presentearam com essa vinheta que vocês assistiram hoje aí. Banda Power Girls, beijo no coração, muito obrigado. Agora vamos trabalhar, agora vamos trabalhar. Então, entra lá no nosso site, www.psuead.com.br Olha os cursos que estão lá online. Nós estamos com o curso agora do meu filho de santo, do Adélio de Simões, Mistérios de Exu. E é um curso que tem uma apostila de mais de 100 páginas. É muito boa essa apostila, não só a apostila, como o conteúdo de todo o curso também. Entra lá, então, no nosso site lá, www. tem outros cursos também. Um grande abraço para todos vocês. E vamos trabalhar. A pergunta do irmão é, dos irmãos, né? A pergunta dos irmãos é, médio consciente e a consulta? Pai Paulo, como funciona isso? Eu assisti um vídeo, determinado vídeo, falaram que a maioria dos médios são conscientes, são semiconscientes. E eu quero fazer a minha consulta e eu quero conversar com o guia, não com o médio. Como é que é essa história? Então, vamos fundamentar isso daí. Vamos fundamentar. Irmão, eu acredito que... Não vou falar 100%, né? Mas eu acredito que 90% de todos os médios são conscientes ou semiconscientes. E nessa semiconsciência, ou consciência, vamos falar assim, ele, médio, tem um juramento com a própria espiritualidade dele. E não é um juramento que ele fez no terreiro, não é um juramento que ele fez para o guia. Não, é um juramento dele mesmo. É a responsabilidade mediúnica dele. E o médium, quando ele está muito bem firme, ele pode ouvir toda a consulta. No entanto, quando o guia vai embora, aquilo desaparece da mente dele. Ele não lembra de mais nada. Por isso que os médios que vão para a consulta são médios talimbados. Não é um médio que está desenvolvendo hoje, já chega lá no terreiro e fala, ó, vamos, quero, já incorporo o caboclo, já incorporo, quero ir para a consulta. Não é assim. Na nossa casa, o médio tem que ir... O médio não, né? O guia tem que riscar o ponto. Depois de um determinado período, tem que confirmar o ponto riscado. Depois que confirma o ponto riscado, aí tem ainda um... Aí nós vamos ver o médium, né? O médium em si, a assiduidade dele, assiduidade, porque é uma responsabilidade enorme. A assiduidade, o comportamento dentro e fora do terreiro. Para depois liberar, não os guias, né? Liberar o médio para a consulta. E nós exigimos dos médios de consulta um certo preparo. Um certo preparo para que eles possam deixar fluir mesmo a entidade e que eles tenham essa responsabilidade de, se ele for consciente, ao ouvir a consulta, ter aquele juramento de confissão, né? Como se fosse uma confissão e esquecer isso. Agora, na maioria das vezes, 99% das vezes, o guia, ele deleta, né? Ele leva embora essa situação. Então, não fica preocupado, irmão, tá? Realmente, eu concordo, a maioria dos médios de hoje são conscientes ou semiconscientes. No entanto, não tira desses médios a... Vamos falar assim, a... Não tira deles a responsabilidade. E não é demérito isso. Pelo contrário, na realidade. Eu até falo na nossa casa isso. Quando o médium, ele é consciente ou semiconsciente, é exigido dele, mas preparo para a consulta. Então, não teme, irmão. Tá aí a resposta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da resposta e da vinheta da banda Power Growth. Entra lá no canal da banda Power Growth, curta lá o canal delas também, se inscreva no canal delas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Nos ajude a compartilhar, dê o seu likezinho, dê o seu joinha. Nos ajude a expandir o nosso conhecimento referente a umbanda. Me fundamenta... Me fundamenta...